Como assim, cara? Todo lugar que eu tava indo, esse boneco tava indo atrás de mim, mano. Olha isso. Não, não é possível, não é possível. Vem colocando lá dentro, mano. Como assim, cara? Não faz sentido nenhum isso daqui, velho. Na moral. Ô, Spider! Oxi. Spider! Oxi, será que o Spider tá dormindo, mano? Não acredito. Oxi, o que o Spider tá arrumando, velho? Na moral, que ele não me responde por nada. Ô, Spider! Me ajuda, né, mano? A gente tá no meio de uma operação e você tá dormindo, cara. Que isso? Não, não, não. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, mano. Meu Deus, você não tem foco nenhum no nosso trabalho, mano. Tem um boneco amaldiçoado atrás da gente e você tava dormindo. Meu Deus do céu, mano. Tá, 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 Spider. Vem cá que eu tenho uma ideia, mano. Spider, olha só isso, mano. O boneco tá em todo lugar, mano. Eu tô com medo de sair de casa depois disso. Eu não namoro, homem. Só pode ser amaldiçoado, mano. É normal, mano. Caraca, mano. E aí, o que a gente faz, mano? O que a gente faz, mano? O que é aquele amigo seu? O que é amigo, mano? Eu tenho um tanto de amigo. E pode ter uma arma, só de secreto. Ah, é verdade, né? O AD tem uma arma super potente, mano. Cara, se a gente usasse a arma dele, na próxima vez que o boneco aparecer, a gente já pegava o boneco de uma vez. E acabava com isso de uma vez. Eu não tô aguentando, mano. Todo lugar que eu vou, o boneco tá atrás. Spider, até que você me deu uma ideia sensacional. Não, mano. Eu vou ligar no AD e vou logo chamar ele pra vir aqui trazer a arma, tá ligado? É, então vamos ligar no AD aqui, galera. E vamos ver se ele pode ajudar a gente, né? Lucraise? Alô, AD? Fala, Lucraise. E aí, cara? O que que tá pegando? Tá podendo falar, mano? Não, pô. Tô dirigindo aqui. Mas o que que tá pegando? É, então. Eu só preciso de uma ajuda sua, mano. É coisa rápida. Não, pô. Pode falar comigo. O que você precisar, nós estamos aí. Você ainda tem aquela arma super poderosa? Tenho, tenho. Sim. Se for a mais potente, eu tenho. Com certeza, cara. Então, mano. É que tem um boneco aí que tá me seguindo, tá ligado? Bem que você poderia colar aqui em casa agora e me ajudar nesse ali, né? Pô, cara. Eu tô passando perto da sua casa praticamente. Daqui a pouco eu chego aí já. Beleza, mano. Espera aí, então. É, galera. Agora é só esperar, né? Arma potente pra matar boneco. Com certeza eu sei qual que ele tá precisando. Espalha dessa vez tem que dar certo, hein, mano? Vai dar, mano. Nossa, cê é louco. Oxi. É o AD? É o AD, né? É o AD. Ixi, olha lá quem chegou. É o AD. Nossa, uma ação, mano. Ah, não acredito. Não acredito. Vamos embora, vamos, mano. Hoje é o grande dia que a gente vai destruir o boneco. Vocês não estão entendendo, mano? Vem, Espalha. Vem, vem. Finalmente a gente vai destruir o boneco, mano. Assim que eu pensei, a gente já usa a arma que o AD trouxe. Bora, mano, bora. Aqui tá aqui, aqui tá aqui. O Adilson. Fala comigo, brother. Mano, cê não tem noção do que que tá acontecendo, cara. Tem um boneco que eu comecei a gravar vídeo com ele. Do nada eu descobri que esse boneco é amaldiçoado. Ah, cê tá desvando com a minha cara, pô. Não, 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 não. Não, pô, cê falou comigo, eu vim correndo. Mano, tipo assim, todo lugar que eu vou, o boneco tá atrás. Tá ligado? Todo lugar que eu vou, mano. Cê não tá entendendo, mano. Esse boneco só pode ser amaldiçoado, né, não, Espalha? Só pode ser amaldiçoado, mano. Pô, Luiz, cê tá desvando com a minha cara, pô. Não, cê é louco. Não, cê é um boneco. Boneco, pô, boneco não faz nada não, cara. É porque cê não viu o boneco, eu tô falando. Mas e aí, mano, vamos, ponto-chave aqui. Cê trouxe a arma? Não, eu trouxe, eu trouxe a arma aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá bom. Vamos conseguir, Spider. Vamos conseguir destruir esse boneco, Spider. Pô, você falou que eu tô fazendo pegar um boneco, velho. Eu trouxe essa aqui. Mas que arma é essa, Dê? Ah, pra matar bonecos. Que arma é essa, Dê? Uma arma de brinquedo pra matar brinquedo. Tem até a luzinha na arma. Cê acha que esse aqui vai matar um boneco amaldiçoado? Sério? Ô, Luiz, cê tá zoando a minha cara. Porque boneco amaldiçoado não existe isso, cara. Cê tá zoando. Cês tão zoando a minha cara? Cês tão gravando isso aí pra quê? Pra zoar a minha cara? Não, Adê, guarda. Guarda. Tá? Guarda. Me fez trazer essa arma à toa, cara. Mano, na moral, não tem como, rapaziada. O Adê traz uma arma dessa pra gente matar um boneco amaldiçoado, mano. Como assim, mano? Como assim, mano? Não tô entendendo, tá ligado? Como cê falou assim, traz a arma mais potente? Eu falei assim, ah, vou trazer uma arma pra matar um brinquedo. O cara tá zoando a minha cara, pô. Não, mano, na moral, isso não é zoeira não, mano. Isso não é zoeira não, porque, mano, se cê voltar no último vídeo que eu postei no canal, cê vai ver, mano. O boneco tá lá me seguindo pra tudo quanto é lugar, mano. Como que eu vou matar um boneco que tá me seguindo com arma dessa, mano? Pô, na moral, mano, na moral. O Adê, mano, tipo assim, agora é 11 horas da noite. O cara faz o favor de sair da casa dele pra vir aqui pra minha casa e ainda trazer a arma errada. Mano, mas na moral, Adê, se essa arma tiver pelo menos munição, a gente pode tentar usar a... Cadê o Adê, mano? O que é isso, mano? Cadê o Adê, mano? Rapaziada, o Adê tava aqui agora, mano. Como assim, mano? Adê? 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 Será que tá dentro do carro, mano? Ô, Spider, o que que é isso aí, mano? O que que é isso, essa caixa, mano? Não, 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 mentira, mano. Esse negócio tá seguindo a gente, mano. É a caixa do boneco, é muito suado, mano. Me dá isso aqui, mano. Me dá isso aqui. Meu Deus, mano. Meu Deus. Deixa eu ver isso pra longe, mano. Meu Deus, Spider. Spider, olha isso, mano. Corre, Spider, corre, mano. Mano, a única forma da gente achar o Adê é ligando pra ele, hein, Spider. Vamos ligar pra ele, então, mano. Ô, Adê! Ô, Adilson! Adê! Ô, Adilson! Meu Deus do céu, mano. Vou ligar pra ele aqui agora, mano. Vou ligar pra ele, velho. Não acredito, velho. Ah, tá ligando, tá ligando. Vamos ver, mano. Ixi, não tá atendendo. Vou ligar de novo. Escutou, mano? Oxi. O telefone do Adilson, mano. Mano, tá vendo ali. Vem cá. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, mano. Mano, esse barulho tá vindo desse banheiro. Será que tem um gato, velho? Que isso, gatinho? Será que tem aí, mano? Adê! Mano, ele tá aqui. Ô, Adê! Oi, mano, foi! Oi, mano, foi! E aí, ó.